E aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilos? Estevam atingir de novo na área com mais um EPzinho aqui pra vocês da série Stranded Deep E a gente já deu uma colhida aqui, coletada na parte mais fácil de acesso aqui, mais rápido das árvores Daqui dessa ilha que a gente tava E estamos se preparando pra ir embora Eu já enchi um pouquinho só dos baús com... É tronco? Só um pouquinho, só porque... Preguiça, né? Preguiça! Preguiça nada É que eu vou passar antes de voltar pra nossa casa, que é ali Ali pra frente Tá vendo o cantinho ali, ó? Talvez eu tenha dado um zoom, não sei Na edição Mas aquele cantinho ali tem alguma coisa diferente que eu não sei o que é Não sei se é um boss Mas se for, caso a gente precise usar Temos aqui todas as lances que a gente tem deixado guardada faz tempo Eu deixei ali no baúzinho, caso a gente precisasse um dia, né? Se a gente trombasse algum boss E eu vou salvar aqui Deixa eu ver como é que tá a minha água Cheia, mano Eu preciso de mais um cantinho de água pra que eu não tenha Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar aqui Esse último coletor de água Que eu já tenho água aqui nesses dois garrafões, sei lá Essas duas jarras E a gente vai partir lá pra... Pra aquele navio, sei lá Barco em naufragado Pra ver o que que tem lá E a gente vai Zarpar de manhãzinha Assim que o sol nascer, né? Porque tá ficando de noite São cinco horas da tarde Beleza Vamos dormir Ah, não dá Tem que esperar a noite Vou cortar mais uma árvore, então Pera aí Tchau 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 Pronto Colhi aqui a nossa... Nossos coletores de água Deixa eu ver se eu acho aqui Um protetor solar que eu lembro Que eu tinha deixado um pronto, mano Aqui, ó Uns aqui que eu tava com SPF SPF? É isso? É isso O fator de protetor solar tava zerado Boa Nossa, eu tenho água ainda nesses coco aqui Nem sabia Ó, GG Melhor ainda Porque aí, caso eu precisar tomar água É até aqui em cima, aqui, ó Vou guardar essas pedrinhas Além que tinha um... Aqui, ó Montanha de pedrinha Vou pôr junto aqui Ah, vamos pôr tudo junto, né? Agora aqui é a ferramenta Nossa última machadinha Acho que estamos certo Temos que ir rumo ali Naquela direção Vamos usar para a âncora Vamos dar ré aqui Pera aí Dá pra não bater em nada, né? Agora a gente vai pra direita Para de dar ré Cadê o nosso... É assim que vira, mano? Quando tá de lado Eu não sei, velho Quando tá de lado Eu não sei virar Agora a gente vai pra frente Boa Agora só a gente encontrar ali O naviozinho Deixa eu ver Tá bem ali no cantinho? Tá Eu tô achando que é um boss Mas como eu nunca vi Nenhum navio desse jeito Talvez seja aquela A moreia lá A mocréia do mar Se for não é tão difícil de matar Na verdade nenhum boss Nesse jogo aqui É difícil de matar, né? Mas o mais divertido É a sobrevivência mesmo Nesse jogo Ah lá Tamo chegando Estou sentindo que É o... Como é que é o nome? O tubarão lá? O Megalodon miniatura, né? O filhote de Megalodon Deixa eu ver Se for o primeiro boss Que a gente enfrentar A gente já pega Um teco do avião E já deixa ali guardado A nossa base Nossa base tá pra trás, né? Beleza Confundi com essa ilha Eita que essa ilha é grande também Bom, as próximas ilhas Eu pretendo farmar ali, ó Depois eu vou pra aquela lá Vamos ver o que tem aqui, ó Deixa eu parar ali Um pouquinho de ir pra frente A gente endireita Essa barca O bom de ter Massa virado Pra todos os cantos Que você não precisa virar o barco, né? É só acelerar pro lado Que a gente quer Mas eu tô achando Que é um navio diferente Não é boss, não, mano Caramba É o Megalodon? Só que é diferente Deu um bug, eu acho, no jogo Tem um navio Junto com o Megalodon Aqui, mano Eu acho que bugou Todas as ilhas Que eu acabei Instalando aqui no save Depois que eu formato Eu peço Mas tudo bem Vamos dar uma olhada aqui Tem um bot aqui, mano Ó, o Megalodon tá ali Tá comendinho Tá tranquilo Deixa ele comendo lá Deixa eu ver O que que é isso aqui Tá um Megalodon diferente É isso? Ó, tem comida Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Bom que nesse daqui Eu não vou cair lá embaixo Que quebra a perna, né? Ele tá afundado Uh, coral de couro Uh, uh Lanterninhas Uh, mais lanterna aqui GG Topzera Eu tenho que aprender a licença aqui Sem pular, mano Eu sempre pulo O Megalodon tá ali pra esquerda Beleza Vamos ver aqui Ah Aqui é aquele naviozão Top lá que É cheio de De coisa Deixa eu ver Pegar essa caixa aqui Pra mim Aproveitar Uh Cão Levar essa telha Aham Aham Boa Bom, temos areia Será que a gente vai achar Algum cilindro? Eu acho que essa aqui É uma ilha Customizada de boss Pera aí Deixa eu sair aqui Senão eu vou morrer Afogado Ih, rapaz Pera aí que eu tô preso Eu vou morrer Cadê? Aí Tem meu bar Vem cá Calma que a gente já tá achando umas tranqueiras aqui, mano Aproveitar Que eu tô com Tem umas caixas sobrando Vamos guardar tudo ali Depois a gente vê A gente lucrou aqui Eu tô com esse negócio aqui, mano Cadê? Aqui, ó Cilindro de ar Tô com fome Eu não Eu não trouxe comida Por bem que pra salvar Preciso colocar Minha cama em cima do Do barco Do 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 tubarão ali Do tubarão da baleia Tem um tubarão aqui, velho Pra nos encher o saco Beleza Vamos lá Caixinhas Só com tranqueiras Beleza Depois eu vejo que tem nessas caixas Mas eu tô afim de explorar E pegar tudo que eu preciso aqui Aproveita já Dá uma respirada Economizar Cilindro Tem mais uma caixa aqui Porra Opa Não tira isso daqui da mão não Que é perigoso Eu perco a coordenação Do jeito que eu perco toda hora Caramba Quanta caixa, mano Boa Temos um buraco lateral aqui Com coisa Muitas telhas Caraca, velho Muitas telhas é perido Vamos ficar rico Beleza Olha o tubarão aí Tá querendo me comer já Tô com muita coisa Tô, vai Deixa eu levar já Pro meu barco isso daqui Aproveitar Vou pegar aqui já O que tem de bom Nada, né Só comida Deixa eu guardar essas paradinhas Eita que eu ia subir direto Sem precisar apoiar O bichinho tá muito nadador Vamos comer aqui uma sardinha Aí nós já fica tranquilo Guarda isso Opa, peraí Tô com duas Deixa eu colocar essas caixas aqui também Caramba Vamos completar o navio Cara, eu precisava salvar Urgentemente Antes que esse tubarão me morda E eu morra E perca tudo Apesar que é só voltar aqui, né Mas tudo bem Mais caixas G Uh Aqui tá cheio de coisa, mano Tijolinho Vou jogar essas coisas que eu não vou usar Valeu Respira Vai, vai morrer Beleza Olha o tubarão rodando aí Ah, devia ter trazido uma lanterna, né Preciso achar mais cilindro, véi Beleza Nossa, ninguém tem Nenhum tem cilindro Vou jogar força aqui Peraí Respira Vai jogar força aqui E a gente coloca o que? Tijolo Tá, beleza Lindo Não Tem mais tijolo Eita Pega, peraí Vou ter que sair daqui Meu barco Ui O tubarão tá me morder Peraí Sobe no botezinho Tá cheio de coisa aqui, mano Pra gente pegar Vamo lá Acho que eu vou precisar matar primeiro esse tubarão aqui Sobe Pra ele não morder a gente Eu acho que eu não vou ter espaço pra guardar essas caixas agora Ah, acho que tem sim Caraca, mano Tem mais dois slots só Eita, pega Peraí, tubarão Deixa eu pegar aqui minhas Minhas lanças Quero ver se agora vim Vim me encher o saco Cadê tu? Eu tenho que tomar cuidado Porque eu não matei não Não salvei Vem, bichinho Ah, aqui é raso E acho que ele não vem Ah lá É tubarão branco Tá me mordendo Sai Sai Sai, me solta Caramba Deixa eu passar aqui uma Uma bandagem Que serve Pra tancar sangramento Agora só Preciso achar A bandagem Que eu não sei onde eu enfiei Peraí Calma aí, tubarão Você já tá roubando Eu não sei onde eu enfiei a bandagem Eu dei pra um por um aqui Peraí Aí, achei Bom, tô tranquilo ainda Já tancou Sangramento Cadê o bicho? Toma Eu não vi que era Tubarão branco, mano Tubarão branco é perigoso Tomou Eita que O águia Ficar meio Sensível De repente volta Cadê? Olha lá Olha lá De repente ele fica Sensível Depois ele volta A mira Cadê? Ah, tô enjoando já Fica parado aqui Vem logo, bicho Eu não tenho mais bandagem Pra me curar Então Eu tenho que vir aqui Pra eu tirar Cadê essa porcaria, mano? Ó Já morreu? Tá no easy? Eu pensei que eu tava jogando no hard Realmente esse bicho demora pra morrer, mano Peraí Deixa eu fazer o seguinte Vou jogar ele aqui em cima Ah, não Vou pegar a faca Eu vou cortar ele Que aí eu já Já levo o couro pra casa também, mano Senão eu vou perder Que nem a outra Outra ilha da mão lá Que eu perdi a ilha E acabei ficando sem nada Ui, é que a gente achou aqui Mais um Não é secador de cabelo Que secador de cabelo? Um Um cilindro de ar Já tô aqui Vamos cortar Vamos deschavar esse bicho aqui, ó Eita, bocão Olha isso Aí Eita que bugou tudo aqui Quando eu tenho medo de pegar a carne dele Beleza Pelo menos estamos safe aqui Por enquanto Enquanto não tiver o tubarão aqui Pra encher o saco Vou guardar aqui a comida Ouro Vou colocar em algum lugar aqui Que tiver espaço Ah, beleza Essas caixas aqui Tá E as lanças eu vou guardar de volta Pra gente poder Usar quando for pegar o tubarão mesmo Tá Vamos continuar explorando lá Falando nisso eu precisava de uma lanterna, né Onde ele fica? Eu vi que tinha uma lanterna aqui Em algum lugar Aqui, ó Aqui ajuda Pra gente enxergar um pouquinho Lá no fundo, mano Ah, deixa eu Ah, caceta Peguei A porcaria de um De uma cobra, mano Peguei? Não, ela me pegou, né Eu consigo fazer tudo Tudo certo E dar tudo errado Peração Que já tava com um estranho Eita, pega Que eu tô tudo cagado Três da tarde Vamos pros fundos Aqui, ó Eu já passei? Já Quero mais caixa, mano Tem caixa escondida? Aí, ó Opa, pera aqui Eu já achei mais um cilindro E uma lanterna Essa é a lanterna que eu quero Aí, respira Calma, filha Calma que você já vai respirar Essa lanterna aqui é melhor Pra enxergar aqui, ó Camina mais longe Temos as Mais tijolo Eu tô só juntando tijolo Usar que é bom nada, né Uh, mais um cilindro Boa Banqueirinhas Banqueirinhas boas Até que eu já subo no No final Ô, meu Pai Agora que a gente vai construir Nosso castelo Tá, vamos jogar Essas caixas aqui Só pra eu Dar uma Aliviada Eu estou ouvindo Barulho de outro tubarão? Com a impressão minha Bom, eu acho que acabou Mais uma caixa aqui não Nada Vamos lá Respira Continua a exploração Tá boa Pegamos tudo Tem pneus Que eu não vou usar Não pretendo aumentar Meu O que tem caixa aqui, hein Peraí Que porta é essa aqui É a porta da frente Uh, é lá na ponta Tem que quebrar uma porta E tem mais um Tubarão branco aqui Caramba, vai ficar Spawnando o tubarão branco É isso? Deixa eu botar meu barco Mais próximo ali de Do Do coisinho Da entrada ali Na frente Que a gente vai quebrar Com o machado ali Boa E assim a gente não fica A mercê do tubarão Aqui, ó Mais um pouquinho Mais um pouco Aí, tio Aqui tá bom Vou pegar o branco aqui Pra gente não ir muito A frente Eu não quero ativar O tubarão agora O megalodon Tá comendo a baleia Olha o tubarão aí, ó Pior que eu tô Tô full tranqueira, mano Não, não é pra pegar O que tem na caixa É pra guardar na caixa As coisas Guardar o último Caixa aqui Ei, tubarão Mais um Pra conta Vem cá Como é que agora Essa hora é ruim De enxergar, mano Ah, mais ou menos Dá pra ver um Rastro verde ali, ó Tomou Eita, pega Aqui, tá bravo Vai, bicho Nossa, errei feio Porque essa porcaria Ficava sensível Olha lá, ó Vai virando De repente vai Flum Tá vendo? É horrível Eles tem que consertar isso Logo pro jogo Pelo amor de Deus Atrapalha Na hora de caçar, mano Ó, Megalodon Ali, ó Tá jantando Brabo Cadê? Vamos ligar a lanterninha Já, né? Pra gente enxergar Alguma coisa Aí, já ligou Pô Será que ajuda Alguma coisa Aqui? Aqui Tô vendo é nada, mano E aí? Eu vou ter que Passar a noite aqui Esperar ficar de dia Pra poder matar O tubarão E terminar ali O farm Pra gente poder ir Pro Megalodon, mano Vai, tem mais um negócio Ali, ó Vai, fala Isso aqui Tem pipi, mano Eu preciso De um pipi Ali que eu trouxe pipi Aí, ó Eu trouxe pipi Cadê os coquinhos Já? Vou aproveitar Fazer uma boquinha aqui Já faz aqui Toma um pipizinho Fica tranquilão Toma uma água Porque senão Eu vou morrer aqui Boa Aí, GG Só comida Que eu vou ter que Economizar agora Que eu só tenho Ah, na verdade Tá cheio, né Tô cheio de Eu vou fazer isso Deixa eu jogar aqui Ah, esse fã Não adianta jogar Estamos no mar Ele vai afundar Eu vou ter que Juntar o que eu tenho De comida Pra ver aqui O que a gente tem De estoque, mano Vai, quando ficar de dia A gente volta Tá louco Cara Eu quero dormir Eu coloquei aqui A cama Pra ver se eu conseguia Salvar o jogo E dormir Não dá Ele fala que eu tenho Que colocar em cima De uma Terra, tá ligado Tipo No navio não dá Nem no nosso barco Não dá E se eu for ali No Megalodon, mano Deixa eu ver Espera aí Eu vou ir aqui No Uh Olha, olha Que o agente Tubarão veio Não consigo ver O tubarão Não consigo matar ele, mano O Megalodon Vamos lá Vamos ver se eu consigo Salvar lá Eu vou Fazer bem rápido, hein Vai, 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 vai Quando a gente tiver Vai jogar Cadê Cadê a cama? Aê, consegui Eu vou dormir Eu vou dormir O tubarão Não se preocupa O tubarão O Megalodon Não morde a gente Quando a gente tá dormindo Só quando a gente tá acordado Ui, caceta Vai dar susto na mãe Filha da Mãe Ux Vou voltar pra lá Pro meu canto Tá, pode comer à vontade aí Não quero treta com você não, mano Fica aí de boa Tranquilão Olha que esse tubarão Olha que esse tubarão tá maior que o outro, hein Esse Cresceu um pouquinho Sai daqui Cadê? Ui Agacha Cresceu Ele pulou em câmera lenta, mano Peraí que eu ativei o Megalodon sem querer Agora eu vou ter que me armar aqui Peraí Vai pular Uh Peraí, deixa eu guardar essa daqui No meio que tá saúdo o jogo Se eu precisar Se eu morrer A gente pode voltar Boa Tô fulança Olha lá, tá ali, ó Nossa, que ele tá grande, bicho Eita, que ele tá com um rastreador ali, mano Ele tem uma lâmpada Esse Megalodon Cês tão vendo ali? E ele não tem barra de life, véio Como assim? É robô esse daqui? E tem um tubarão branco Tem mais medo do tubarão branco do que dele Tá meio lentão esse daqui Ai, morreu Calma aí Devolve minhas lanças Eita, que eu ganhei um monte de coisa aqui Tá Minhas lanças Ai, caramba, o tubarão me pegou Peraí Me solta, bicho Toma Toma Vai morrer Vai morrer Sobe Até eu vou morrer Caramba Parece que eu fui pra escucuia, véio Por que que meu barco tá andando? Desgraça Ui, que eu tô quase no fim da vida Deixa eu comer com uma carne pra gente ver se recupera Eu tinha mais uma Eu lembro que eu tinha mais uma bandagem, mano Peraí Bandagem eu posso fazer com pano, né? Pano e corda Aí Caceta Ainda bem que eu tinha aqui Uns tarp Tarp não Isso daqui Esqueci o nome Boa Meu Deus Cadê agora o tubarão branco? Perdi tudo Minhas Minhas lanças Ah, tá aqui Toma Tem mais de um, eu acho Bom, vamos fazer o seguinte Já matei o tubarão mesmo Vamos mergulhar ali onde a gente tem que quebrar O resto lá da O resto não, né? A porta ali Não, isso aqui eu vou levar Vou guardar as lanças Ah, perdemos só um pouco de lança Não tem problema não GG Guardei minha cama aqui Tá Depois a gente volta lá pra salvar Vamos lá Tadadam Ui, tu tá bem na minha cabeça Olha aqui, tubarão Tá boa Ah, esqueci o machado Sou muito burro, né? Como é que eu vou quebrar A porta sem machado? Uli Porra Ui Cadê o tubarãozinho? Até nunca mais ver É assim que fala? Sei lá Essa porta aqui eu não lembro Eu lembro que tinha uma porta pra quebrar Aí, ó Rapaz, é essa aqui mesmo Beleza Eu uso muita parte de Helicópteros Isso aqui eu não quero Que eu já tenho um monte É só isso que faltava mesmo? Tô brincando Esse daqui não dá pra quebrar Não é possível que só faltava isso, véi Eu acho que eu acho que era só isso mesmo É que eu já peguei, né? Deixa eu sair no Um batimento de carga do navio Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cima agora Onde tá as cabines ali Eita Que bichão tá aqui Calma aí Deixa eu matar ele Essa porcaria de bicho Acho que com essas quatro lances de madeira Eu já consigo matar Pra ver se eu recupero pelo menos do megalodon, mano Ele morreu aqui do lado Dá pra pegar todas as lances de volta Cadê? Sobe Tá vindo Aí morreu, rapaz Devolve todas as minhas lances Essa aqui é cara Essa aqui é madeira não Mas a outra é cara Cadê aqui? Tava no Matei o megalodon, mano Aqui eu nem sei onde eu matei o bicho Perdi todas as lances Ah, fuck Vou desossar esse Esse tubarão aqui Conseguimos catar o O megalodon Eita Aqui tá vomitando E a gente vai Voltar pra nossa ilha e guardar tudo Meu Deus do céu E a gente vai explorar uma próxima ilha Que eu não sei qual que vai ser ainda Mas a gente vai descobrir no próximo capítulo Então a gente vai ficando por aqui Não esquece de deixar nos comentários O que você acha dessa série O que você acha que eu devo fazer Ou continuar fazendo aqui Nosso maravilhoso Destroy the Deep E é isso aí, galera Tamo junto Um grande abraço pra vocês E fiquem bem Fui Aventura boa hoje, hein? Caraca, mano Parece que eu fui engolido Pelo tubarão Pelo tubarão